Neste momento, às 11 horas e 7 minutos, em Brasília, nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016. Um colega nosso, que eu não vou citar nome aqui da Câmara, falou que se nós caçarmos a presidente Dilma hoje, ele vai se mudar do Brasil. Eu já comprei a passagem dele. Pela minha família, meus filhos, Estevam, Amanda, esposa, pelos meus pais. Pelos meus filhos, o Bruno e o Felipe. Pela nação evangélica e cristã e pela paz de Jerusalém, eu voto sim. Eu pensei que vinha para a reunião política, mas é o encontro dos bons maridos, bons pais. Dilma vai embora que o Brasil não quer você. E leve o Lula junto e os vagabundos do PT. Pelos militares de 64, hoje e sempre. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Carlos Alberto Brilhante Ustra. O pavor de Dilma Rousseff. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urtida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Senhor presidente, pelo meu país, meu voto é sim. Nós votamos sim e quem vota sim, coloca a mão pra cima, coloca a mão pra cima. E ele pede seu voto, amanhã manda a polícia... E Lula de Dilma na cadeia. O meu voto é sim. Hoje e ele pede seu voto, amanhã manda os homens de prender. Ele subiu o morro sem gravata. Eu voto não ao golpe e durmam com essa canalhas. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação, e o que dá sustentação à sua cadeira, cheira a enxofre. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Bota o sim, sujo. E ele fez questão de beber água da água.